Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas, é muito bom começar mais um Boas Novas no ar com a sua audiência hoje, gente, está um programa animal, literalmente, você vai conhecer um pouco do Ministério Jovem Bites, do Chad Daniels, que eu vou mostrar e apresentar daqui a pouco para você, fazer um suspense, e ele trouxe uns amigos humanos e outros não humanos, e você vai conhecer um pouco durante o programa aqui, eu estou até com medo um pouco aqui, você vai ver porquê que hoje eu estou um pouco apreensivo e suando aqui durante o programa, mas antes eu quero ir para a nossa central de semeadores com o pastor Ronaldo, Ronaldo, tudo bem, Ronaldo? Hoje é um dia maravilhoso, olha, Boas Novas nesse finzinho de ano, a gente já está no último mês do ano, dá para acreditar, passou muito rápido esse tempo, mas Deus tem segurado a Rede Boas Novas, abençoado pessoas e levantado realmente um exército de pessoas para ajudar Boas Novas nesse fim de ano, Ronaldo? Que bom, André, e já que você está falando de que vai ter hoje participante humano e não humano aí, né? Eu acho que já teve até cachorro que já foi sementou. Coruja, me disseram. Olha aí, e eu lembro que uma história assim, lá do início da Boas Novas, cachorro que já foi semeador da Boas Novas, sabia? Já tiveram pessoas que registraram animais para doar para Boas Novas? Já, já, eu lembro dessas histórias lá por Manaus, lá no meio da Amazônia, tinha que ter, né? É verdade. Algum animalzinho aí sendo semeador também, mas é muito importante, é igual um bichinho de estimação, né? Eu já tive um bicho de estimação, um cachorro de estimação, ele já foi semeador, eu lembro que a gente registrou e ele contribuiu, acho que uns 30, 60 reais por mês com a Boas Novas. É verdade, né? Então, tem muita história nessa Boas Novas, e não é à toa, né, que veio esse som da Amazônia para todo o Brasil e para todo mundo, né? Porque a Boas Novas está aí, multiplataforma, alcançando muitas mídias, e o telefone aqui está à disposição do nosso telespectador, 21 12 6300, temos o canal do WhatsApp também, essas informações vão estar passando aí no seu vídeo durante todo o programa, e além das formas de você contribuir com a Boas Novas, para que essa programação, não somente aqui do Boas Novas no Ar, que tem sido uma vitrine das demais programações da Boas Novas também, certo? E a gente avançando cada vez mais, André, tive aqui um e-mail de um neto, olha só, o Davidson Felipe, que ele é neto da irmã Adelaide da Silva Alves, atualizando os dados cadastrais dela, enviando uma mensagem por e-mail para nós aqui, agradecendo a programação, então é muito bom essa interação do nosso telespectador de todos os lugares do Brasil, e a gente fica aqui, não só durante o programa, mas 24 horas atendendo você, para você se tornar um semeador desta obra de fé. Tá certo, obrigado Ronaldo, todos os semeadores do Brasil, tanto crianças quanto semeadores não humanos, e a gente vai conhecer alguns personagens desse aqui, que tem viajado junto, claro, com o Ministério Jovem Bás, o mundo inteiro, falando do Evangelho de Jesus e pregando a Palavra de Deus. A gente vai para um rápido intervalo, e daqui a pouco a gente volta. Segundo bloco do Boas Novas Novas, a gente tem uma alegria muito grande, durante algum tempo aqui na Rede Boas Novas, nós transmitimos para todo o Brasil o programa Jovem Bites, e no ano que vem a gente vai voltar, mas hoje eu trago pela primeira vez aqui para conversar com a gente pessoalmente, em carne e osso, e também em escamas, e penas, todos os componentes do programa Jovem Bites, eu estou falando de Chad Daniel, criador e apresentador do programa Jovem Bites, também Levi Wesley, o tradutor, e também Caprini, que é ministro de louvor do Jovem Bites e viaja por todo o Brasil. Eu vou, como ele é americano, vou falar em português, depois perguntar em inglês, e o tradutor volta para mim. Chad, é um prazer ter você aqui. Sempre um prazer. Eu não sei se eu aperto a mão dele, é de verdade, caso você esteja pensando, será que é de verdade, Jacob? Ele é quase brasileiro, ele veio muito no Brasil, eu vou perguntar se ele vai falar alguma coisa em português. Você entendeu o que ele disse? Sim, eu amo o Brasil, mas o meu português é terrível. A cobra vem junto toda vez no Brasil? A cobra vem toda vez no Brasil? Não, a cobra é carioca. Ela gosta de brasileiro, então, né? Estou até com medo. Chet, vou perguntar um pouco sobre o ministério. Ele viaja o mundo inteiro com os animais, sem os animais, ministrando, e eu quero saber um pouco de como ele tem sentido, falar um pouco das experiências, dos lugares onde ele já viajou. também é, às vezes, a dificuldade que ele trata, às vezes, com animais assim nos países. You've been all over the world, ministering all over. Yeah, all over. And tell us some experiences that you had, and how difficult sometimes it is to, you know, get into a country with a snake, owls, and, you know. Well, it's difficult to travel with the snake. And in some countries, they won't let you use one. Really? No. This is why, in Africa, I have three snakes. And they live there, and it's easier for me just to travel and meet them there. And I work with a lot of great people in Brazil who have the animals for me. I work with a lot of great people here in Brazil who have the animals for me. So, she or he? She is from real. He, 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 he is a carioca dude. Absolutely. Yes, absolutely. You can hear him when he talks, he says, oh, okay. You can see the time, you can see the time, you can see the time, you know it's from real. It's the time, it's from real. A minha reação, gente, quando ele apareceu aqui com a cobra, foi assim, de ficar longe, porque, assim, depois de um tempo você vai acostumando. E eu vou perguntar se ele sempre tem essa reação das pessoas, e como é que ele usa essa reação em prol daquilo que ele quer passar como mensagem. How people react when you get in a church or somewhere you're going to minister? Eles amam. How do you use this fear to minister? Here's the thing. Jesus made the snake. Jesus fez a cobra. Not the devil. Not the devil. And we use the example, everything starts off small. E a gente sempre usa esse exemplo, que tudo na vida começa pequeno. And the more you feed it, the bigger it gets. Quanto mais você alimenta, maior vai ficar. We use the snake as an example. E nós usamos a cobra como um exemplo. Of something big in your life. Que tem algo grande em sua vida. And it'll squeeze you. E que está te apertando. And this is how a lot of people are. E muitas pessoas estão nessa situação, gente. This is how os jovens are. Muitos jovens e adolescentes estão nessa situação, gente. They always have something small. Eles sempre tem algo pequeno na vida. An addiction, an emotion, a thought. Um vício, uma emoção, um pensamento. And when they feed it. E quanto mais eles alimentam essas emoções, começa a crescer. And it controls them. E começa a controlar eles agora. Jesus came to remove the control. Jesus veio para remover esse controle do mal. And to control what you can't control in your life. E controlar aquilo que você não consegue mais controlar em sua vida. And the snake is a great example. E a cobra é um grande exemplo. How little things get big. Como coisas pequenas podem se tornar muito grandes. Mas em nossas reuniões, toda vez que a gente faz, o Espírito de Deus desce naquele lugar. Eu sigo nas redes sociais, eu vi esses últimos dias, ou três ou quatro dias, assim, de fato, eu sei inteiramente pessoas que iam se ajoelhar, entregar, pedir oração. É fantástico isso. Muito fantástico. É maravilhoso ver como Jesus está libertando jovens e adolescentes. Porque a cobra é somente um exemplo para chamar as pessoas. Come on, you do televisão, we know. É, você faz televisão, você sabe. O pessoal tira a foto depois, pode pegar a cobra. A cobra, a pessoa pode pegar a foto. Quando vai para ministrar. Não fica com medo? They don't be afraid of that. Não, some do, some don't. Muitos sim, outros não. But I say, ah, fé louca. Fé louca. Eu disse que essa fé louca. They take the pictures in social media. I was in Salvador. And a man from Sao Paulo. Is he afraid? No. Is it him? No, no. Tranquilo. A man from Sao Paulo saw me in the Salvador airport. Oh, Shady, cobra. Oh, Shady, cobra. So I get recognized all the time as the guy with the snake in the church. Então, toda vez eu fico reconhecido como o cara da cobra na igreja. Now, we've done over 400 meetings in the past six years. Mais de 400 reuniões como essa nós fizemos. Presbyterian, Quadrangular, Silva de Deus, Batista, todo. Todas, quase todas as reuniões, muito forte. It's been wonderful. Maravilhoso. Eu apresentei um pouco da equipe, mas a equipe do Jovem Bytes, cada país, às vezes, por exemplo, o Caprini hoje é um ministro de louvor, um cara muito talentoso. Inclusive, deixa eu fazer um pouco de justiça, eu estou com dois CDs também dele aqui. O dia chegou e também, em Deus, fico com a minha cabeça leve. O Caprini viaja com o Ministério do Jovem Bytes, no Brasil especificamente, para fazer as administrações e tudo mais. Equipe boa, né? It's a nice team, right? It's a perfect team. É uma equipe muito boa. Deus eleva a pessoa assim. Eu conheci o Caprini muitos anos atrás e ele tem um um são especial. And we work wonderfully together. He loves teenagers. Ele ama jovens e adolescentes e a gente trabalha muito bem juntos. E o Baiano can sing a musica. Baiano, can sing a musica. Ginga. Baiano, é a ginga. Não, tell me more about, vou perguntar um pouco para ele sobre o Ministério da Televisão. Porque o Jovem Bytes, além de o Ministério de Igrejas e tudo, que você pode entrar em contato, enquanto estamos conversando, estamos colocando os contatos na sua tela, mas é um programa de televisão que passa em várias redes do mundo inteiro. Tell us more about the TV Ministry. Porque você está ministrando as igrejas, mas você tem uma TV Ministria. O Heiress... Tem quase mil estações. Tem 17 línguas diferentes. E a U.S. Daystar, TBN, Cornerstone. TBN, Cornerstone, lá nos Estados Unidos, é muito grande. E também nós traduzimos em árabe. E em turco também, turco. E todos naquela região do Oriente Médio. Tivemos muitas respostas nas redes sociais por muçulmanos também. Porque a televisão é diferente. Eu já filmei em 15 países. Então, não é somente para jovens e adolescentes. Talvez os adultos também gostam muito disso. Eu tenho um vídeo para você conhecer um pouco de como é o programa do Jovem Bites. E depois eu vou perguntar para ele se ele gosta... Eu vou perguntar para você depois, como você fala melhor em inglês, em árabe ou em português? Português é a minha melhor voz. É a voz do Iron Man. Sim, ok, Marcos. Marcos Ribeiro é a voz dele aqui do Iron Man, do Homem de Ferro aqui no Brasil. Ele já viu aqui no programa. O Marcos Ribeiro é a pessoa que dubla o Homem de Ferro. O Tony Stark. A voz do Sean Dennis é o Tony Stark. A gente vai ver um pouco do vídeo do Jovem Bites. Veja só. Opa. Meninos, é perigoso errar o alvo. Pecar significa errar o alvo. E não quer dizer necessariamente que você tenha que fracassar o tempo todo, mas que esteja fora do plano perfeito ou do propósito de Deus para a sua vida. Porque acredite ou não, Deus tem um propósito específico para cada um de vocês. Você foi criado para fazer isto. Você foi moldado para fazer isto. E Deus lhe deu as ferramentas para que isto aconteça. O problema é que não sabe como usar o que Deus lhe deu. Ah, eu sou mesmo um terror. Se não treinar constantemente para aprender como fazer uso daquilo que Deus lhe deu, você não conseguirá atingir os alvos do seu futuro, atingir os alvos daquilo que Deus lhe chamou para fazer. É necessário ter uma certa dose de disciplina, é necessário uma certa dose de interesse da sua parte para chegar ao nível de habilidade que Deus precisa que você tenha para cumprir exatamente o seu chamado. Quer saber, eu acho que eu acertei bem na mosca. Eu falei para ele, a voz me lembrou também do Máscara, né? Do Jim Carrey, gostei da voz. Eu estava esperando ele chamar uma armadura de ferro ali e se vestir dela. A gente vai para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta com mais Jovem Bites, com mais Chad Daniels, a Cobra e também a Coruja, que você ainda não conheceu no próximo bloco. A gente volta já, já. Mais um dia no Boas Novas no ar, um dia tranquilo, normal, eu e Galak apresentando o programa. Meu Deus, vocês não sabem, eu não vou nem olhar. Vamos fazer o seguinte, a gente vai continuar um pouco com o Jovem Bites, mas o Caprinho está aqui também, ele acompanha o Ministério com o Tia Denis, com todo mundo, e eu sou talentosíssima. E a gente vai ouvir um pouco uma música, um louvor junto com ele. Tua presença é preciosa para mim, para servir-te renuncio o meu querer, para onde iríamos nós se só Tu tens? Palavra de vida para os nossos corações, Me levar contigo, Me levar contigo, Senhor, Aonde quer que vá, me levar, Me levar, Para onde iria eu, meu Deus, Longe da Tua presença, Me levar contigo, Ó Deus meu, Me levar contigo. Eu não imagino isso, Eu não imagino isso aqui, Essa foto aqui. Jovem Bites. É mais fácil ganhar pessoas para Cristo quando você coloca uma cobra no pescoço delas e fala, Olha, em três segundos ela pode estrangular você, mas Deus está segurando ela. Is that a good strategy? Yeah. E listen, you're a Christian, if it kills you, it's okay for you. Yeah, you're in heaven, right? Okay. Eu vou fazer o seguinte, eu quero mostrar para vocês mais um pouco do vídeo do Jovem Bites, e na volta a gente vai mostrar também a coruja que acompanha o Ministério, e vamos falar um pouco sobre essas estratégias de uso de animais, e o que Deus está fazendo também no Ministério do Jovem Bites. Ela está se movendo aqui, eu estou com muito medo. A gente vai ver um vídeo, a gente vai voltar já já, veja só. Vamos explicar melhor, se a palavra que sair de suas cordas vocais e da sua boca for sexo, essa palavra vai para a atmosfera, rebate nas árvores, rebate numa parede, e enche um receptor, o ouvido humano, e aí ela vai para a sua mente. Essa palavra é a chave para liberar imagens, liberar emoções, liberar paixões, e quando uma imagem é formada, ela entra no coração, mas existe uma opção, você pode processar essa palavra imagem de uma maneira íntegra, ou pecaminosa, e à medida que ela entrar, todos verão como você a processa, sabe? Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Muita gente está lidando com a luxúria no coração, e não entende por quê. Certamente alguém, ou alguma coisa lançou a semente da luxúria em seu coração, talvez através da pornografia, ou tenha sido molestado, a semente está aí, está dando frutos, e você está vivendo isso agora, mas não percebe que esse fruto, se não for eliminado, vai permanecer com você, com sua família, pelo resto da vida deles. Eu estou tentando, eu já estou meio troncha aqui, meio sem ar, não, estou brincando aqui, o Galak está me acompanhando. Chad, deixa eu chamar também a coruja, entra com a coruja aqui, por favor, só que tem que ter cuidado, porque, aqui, this is a predator, right? A predator, this is prey. O predador, e tem a presa aqui, mas ela vai ficar aqui. What's the name of the owl? This is Donald Trump. Donald Trump. O presidente sozinho, isso aqui é o Donald Trump. Por causa do cabelo. The owl is Brazilian too, a brasileira também? É, ela fica com você, Chad. This is brasileiro owl, this is, his name is really Bill. Você chama Brasileira, mas o nome dela verdadeira é Bill. Lindão. Lindão. E te acompanhando também nas administrações. Me fala o seguinte, Chad. Eu estava vendo ali no programa Jovem Bites, você fazendo archery e você foi arqueiro e tudo. E é muito fantástico. O que você já fez assim de totalmente... Você já fez muita coisa nessa sua vida por causa do programa Jovem Bites e do Ministério. Eu estava dizendo, eu vi você fazendo archery e outras coisas. Sim. Você já fez muita coisa por causa do show e do ministério. O que tipo de coisas você fez? Isso é louco por si mesmo. Sim, é. Mas o que outras coisas você fez por causa do ministério e do TV show em todo o mundo? Eu dive com os sharks, eu scuba-dive com os sharks. Eu já dive com os tubarões. O que é pior coisa que você fez? O que é pior coisa que você fez com os aranhas. Nós fizemos muito com os aranhas também. Com os sapos. Crocodil, jacaré. Eu falei para ele, se dá um pulo, eu não sei se eu seguro. Não sei o que eu faço com ele aqui. Não, nós estamos bem. Não, estamos bem. E uma coisa muito fundamental, acho que eu quero que vocês estam nos assistindo agora. O Jovem Bites e do Ministério desenvolveu agora um aplicativo totalmente em português e totalmente gratuito para você ter um pouco do conteúdo do Jovem Bites. Veja só o vídeo. Meu nome é Chad Daniel. Sou especialista em juventude, escritor e um missionário aventureiro. Nos últimos 25 anos eu tenho viajado pelo mundo, ministrando para pessoas de tudo quanto é tipo. Eu acredito que para atingir a geração em escala mundial, é preciso comunicar a verdade da Palavra de Deus usando ferramentas como vídeos e redes sociais. Eu faço aulas práticas ensinando as pessoas a ter uma vida com Cristo e o mundo é meu parque de diversões. Eu já escalei as pirâmides do Egito, já nadei com tubarões na cidade do Cabo, segui os passos do apóstolo Paulo em Damasco e isso é só a ponta do iceberg. Eu já produzi conteúdo cristão dinâmico em mais de 15 países ao redor do mundo. E agora este poderoso conteúdo está disponível para você de graça pelo aplicativo Jovem Bites Devocional. Este aplicativo contém mais de um ano de lições bíblicas em vídeos e alguns dos assuntos incluem autoimagem, pressões em relacionamentos, depressão, pressão dos colegas, vício, escolher amizades sadias, atitudes positivas, entender a oração, proteger sua fé, aceitar seu destino e muito mais. Além das lições bíblicas em vídeo, cada vídeo contém um relevante devocional escrito relacionado ao assunto da semana. Tem também passagens bíblicas e uma curta oração prática. Há vários anos o conteúdo dinâmico de Jovem Bites tem dado oportunidade de falar a centenas de milhares de pessoas, cara a cara. E agora com o aplicativo Jovem Bites Devocional, todo esse conteúdo é seu, para acessar a qualquer hora, em qualquer lugar, diretamente de seu celular ou tablet. absolutamente grátis. Através do Jovem Bites, temos alcançado cada vez mais uma geração que tem tudo para viver, mas nada pelo que viver. Estou me acostumando, acho que vou falar, já pensou se eu chego em casa aqui com meus filhos? Acho que minha esposa não ia gostar não, Tietchan. Não, eu vou perguntar dele porque ele já faz ministério há vários anos, eu vou perguntar há quanto tempo de ministério? Quanto tempo de ministério? Quase 28 anos. Quase 28 anos. Em 28 anos, acho que trabalhando principalmente com jovens, você começa a ver um pouco de temáticas que vão ficando mais fortes, outras mais fracas e novas coisas vão aparecendo. O que Deus tem colocado no seu coração para você tratar nesses últimos anos com a juventude? Nós estamos tendo uma geração que está encontrando alguns momentos de falta de esperança. E o suicídio tem sido um problema muito grande agora para essa geração. E não somente nos Estados Unidos, mas está aqui no Brasil também. Média sociais. Social pressure. A pressão social também. Tecnologia. Social pressure. Porque da mídia social, sim? Sim, cara. E a insegurança. Quanto amigos, quantos likes? Eu estou insegura agora. Você está falando de insegura. A mão está vindo aqui. Can you take it? Can you take it? Yeah, absolutely. But sorry about for interrupting. It's my baby. Gente, olha o tamanho. Muito forte. Olha o tamanho. Wow. Ah, Galatas. That's really social media and social pressure. Social media and social pressure and the kids lose hope. Elas fazem você perder esperança nas redes sociais. They become depressed. Você fica depressivo. And the devil. E o diabo também. Will tell them, oh, just take your life. Vai falar isso pra você. Vai falar, ah, Jess, se mate. E é uma mentira. That's a lie. E so we have life events around Brazil. E nós temos muitos eventos no Brasil. And I created a DVD about life. We filmed it in Japan. E eu criei um DVD falando sobre vida e eu filmei lá no Japão. Okay. And I use it around the world to communicate the life of Christ to a generation. E eu uso esse DVD em todo mundo para comunicar a vida de Jesus na geração. Provavelmente. E temos conversa a partir de fevereiro de 2000. Eu não sei se o Chad sabe não, mas eu já estou anunciando para ele. Em fevereiro de 2017, a gente inicia algum tipo de transmissão com uma frequência semanal do programa Jovem Bites, que traz essa temática muito forte. Programas inéditos em português para você conhecer um pouco de Deus. E, claro, compartilhar com seus amigos. Chad, thank you very much for coming here. É brasileiro, é Chad. É Chad Daniel. Chad Daniel. Chad Daniel, mais bonito. Não, Cabrini. Chad Daniel deve ser bom para o dor de cabeça, não é? O chazinho. Chad Daniel, é verdade. Gente, obrigado. Oh, man. Obrigado pela presença, Chad. Obrigado. God bless you. We'll air your shows. We'll talk in February. Amen. E a gente vai terminar o programa. Quero agradecer a sua participação. Galak. Everybody here. Donald Trump. Donald Trump right there, viu? E a gente vai terminar o programa de hoje com um pouco mais do Ministério de Caprini. Caprini, obrigado pela tua presença. Valeu. Deus abençoe. E abençoe você também. Então quem é você e eu? Pra dúvida de Deus que a própria vida entregou o puro amor de nós. Minha cabeça leve, meu corpo todo leve. Minha vida fica leve por causa desse amor. Minha cabeça leve, meu corpo todo leve. Minha vida fica leve por causa desse amor. Pra que me preocupar com o dia de amanhã. Sim, no meu futuro Deus já está. Tudo tão pesado, cansado demais para adorar. E a vida me empurra pra essa concorrência louca. Bem mais complicado é ser formado no ventre.